Como eu aumentei praticamente 10 vezes as minhas visualizações no YouTube em menos de um mês. Engraçado que algumas pessoas vão chegar aqui falando assim, caraca, eu tô doido pra aprender e aumentar 10 vezes as minhas visualizações. Mas esse vídeo não é sobre isso. Pô, Gerardo, você me enganou? É um clickbait? Não. Eu vou te mostrar e vou te provar que eu aumentei em praticamente 10 vezes as minhas visualizações. Vou te mostrar exatamente como foi que eu fiz isso. Mas eu queria que você entendesse que esse não é um vídeo sobre aumentar visualizações do YouTube. É um vídeo sobre aumentar seus resultados na sua vida. Aumentar os resultados naquilo que você não está conseguindo ter hoje. Aumentar os resultados talvez no seu emagrecimento, talvez na sua dieta, talvez nos seus músculos, talvez na sua empresa, talvez no seu lado financeiro, talvez no seu casamento. É aumentar em 10 vezes os resultados que você tem hoje. E no meu caso foi em menos de 30 dias. E eu vou te mostrar exatamente como eu fiz isso. Você quer aprender? Então se você quer aprender, já deixa o like agora, já curte o vídeo desde agora. Que é uma forma que você diz assim, Jerônimo, eu quero, eu vou, eu me comprometo a aprender isso. Toca aí, clica no like e se até o final do vídeo, você já sabe como é que funciona aqui, né? Se até o final do vídeo, você não curtir esse vídeo, você troca, você sai do like e bota no dislike. E tá tudo bem, mas curte agora. Vamos treinar, que a ação cura e na ação adoece. Então ficar passivo, deixa eu ver se eu vou gostar desse vídeo mesmo, depois pula pro outro. Isso não é um treinamento de sucesso. Agir é um treinamento de sucesso. Curte. Chegou no final. Não curti. Descurte. Faça o que você quiser. Mas agir, é combinado? Então toca aí, curte o vídeo e vamos agora pro próximo passo pra gente entender como eu aumentei. Você sabe que hoje na internet tem muitas pessoas que falam, ah, eu aumentei em 10 vezes e a gente não vê os 10 vezes, né? E eu falei assim, cara, eu preciso mostrar, eu preciso provar pro Five. Five é você que tá desse lado aí, né? O quinto membro aqui de casa. Tem eu, o Pathy, o João, o Carol e o Five. Que é o que, ele vai com a gente pra tudo que é lugar, que é o quinto membro, que é você que tá desse lado. Eu preciso provar pro Five que eu aumentei em 10 vezes ou quase 10 vezes em menos de 30 dias. Mas eu fiquei relutando, eu mostro os números mesmo ou eu só mostro o gráfico? Porque afinal de contas, eu não sou um youtuber, né? Para de não ser, tem um milhão de seguidores que eu não sou um youtuber. Youtuber estaria criando superedições, tomando banho de Nutella, alguns deles, não todos. Mas eu não sou um youtuber, eu sou um coach. Eu sou um formador de coach, eu sou um autor de livro, especialista em produtividade e neurociência. Entende a lógica? E aí eu falava assim, cara, eu mostro ou não mostro? Porque é tão pequenininho meus números, aí vai ter gente que vai olhar assim e falar, nossa, achava que era maior. E eu tomei uma decisão. Dane-se, eu vou te mostrar exatamente os meus números pra você ver. Pra que você entenda o que que eu tô falando. Então você vai ver exatamente como são os meus números no YouTube. Então, por exemplo, em 3 de setembro de 2023, eu tinha naquele único dia 6.506 visualizações. Pra maioria dos grandes youtubers, esse número é ridículo. Ele fala, não, eu tenho isso aí num vídeo por dia. Eu tenho isso aí tudo no meu canal inteiro. E eu queria aumentar aquilo, eu não conseguia aumentar. Até que uma hora eu tive um caminho que fez com que em menos de 22 dias, olha aqui ó, 25 de setembro, dá pra ver aqui, a gente aumentou pra quase 60 mil e continua crescendo. Eu tô gravando esse vídeo no final de setembro, em 30 dias eu aposto pra você que a gente vai ter passado de 10 vezes, porque ele continua crescendo e o que eu estou fazendo tá só no começo. Eu só tô fazendo isso, eu não tô fazendo isso há 22 dias, eu tô fazendo isso há 8 dias, só nesse período aqui ó, que é onde o gráfico começa a crescer. E ele vai continuar disparando, vai fazer 10x, 20x, 30x na minha opinião. E como que funciona isso na prática, Jônio? Me explica, eu te explico. Eu tinha um vídeo que eu gravava por semana, um vídeo por semana. Toda terça-feira a gente gravava um podcast, chamado Podcast Sai da Média, que vai ao ar na quinta-feira. Ele grava na terça e vai ao ar na quinta-feira. Às vezes a gente grava numa terça, aí tem um banco de um podcast, e é na quinta-feira da outra semana ao ar. Então assim, grava na terça, vai na quinta, grava na terça, vai na quinta, e assim era feito. Tinha alguns outros vídeos que eram cortes do podcast. A gente fazia cortes. E eu ficava olhando, cara, o canal não cresce. Fica ali, você vê que antes do canal subir, ter essa inclinação aqui de subido, o que aconteceu? Linear. Nada. E se eu botar mais tempo pra trás de gráfico? Linear. Nada acontece. E aí eu falava, cara, por que não acontece? A gente testava uma coisa nova no podcast, testava uma coisa e nada acontecia. E tem horas que eu olhava pra outros canais e falava assim, cara, os outros canais estão crescendo, eles têm mais visualizações que eu. E Nelson Mandela dizia que tudo parece impossível até que seja feito. E eu via as pessoas fazendo. Falei, cara, é possível. Mas eu não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Falei, caraca, cara, o podcast... E a gente até é o... A gente tem excelentes resultados. A gente tá sempre entre os 20 podcasts mais ouvidos no Spotify, no iTunes, do iPhone. Mas no YouTube a gente não explodia, os vídeos não explodiam. Ficava ali numa ótima casa. 10 mil, 15 mil, 20 mil views. Mas não ia pra um patamar absurdo. 15 mil views não por dia. No total do episódio, né? E eu falava, cara, como que a gente vai explodir? Como a gente vai sair de 5 pra 50? 10 vezes mais. E eu preciso que você entenda uma coisa sobre isso, né? Eu lembro que eu era goleiro de futsal. Eu fui goleiro de alto rendimento, né? Eu joguei no Vasco, como Fluminense, América do Rio de Janeiro. E eu tinha uma característica. Eu não era o goleiro mais alto. Eu não era o goleiro mais forte. Eu não era o goleiro mais rápido. Eu não era o goleiro mais ágil. Eu não tinha nenhuma característica específica que eu era melhor do que todo mundo. Eu só tinha uma coisa. Eu treinava mais do que todo mundo. Ninguém treinava mais do que eu. Eu chegava uma hora mais cedo. Acabava o treinamento, eu ia pra casa, eu batia a bola na parede. Meu apartamento era de um cômodo só. Quando meus pais não estavam em casa, eu jogava a bola na parede e defendia de um lado, de outro. Eu chamava meus amigos pra ir pra praia chutar a bola pra mim. Bora ali na praia de Botafogo. Eu morava na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Bora lá chutar. E eles chutavam. Eu ficava ali, eles chutando e eu agarrando, eles chutando e eu agarrando. Eu fui titular em todos os clubes que eu passei. Chegava como reserva. Teve clube que eu cheguei como terceiro, quarto goleiro e terminei o ano como titular. E o ponto é, o que eu tinha de diferente? Eles eram melhores do que eu, eu não tinha nada que eu me destacasse em relação aos outros goleiros. Só uma coisa. Ninguém treinava quanto eu. Ninguém treinava mais do que eu treinava. Então eu falei assim, cara, se eu preciso explodir meus resultados, eu tenho que voltar a fazer o que eu não tô fazendo atualmente. Eu decidi. Se eu não consigo transformar um vídeo de 5 mil em 50 mil de visualizações por dia, então eu vou fazer 10 vezes mais de vídeo. Então eu saí de passar a gravar um podcast por semana pra gravar um vídeo por dia. Lá na minha empresa, a gente chama isso do IGT International Coach, do Projeto 101. Eu tô gravando 101 vídeos seguidos. Inclusive esse é um dos 101 vídeos. O canal saiu de 4, 5, 6 mil pra 50, 60 mil views. A lógica é muito simples. Se você não é tão bom quanto os outros, trabalha mais do que os outros. Não tem pra onde fugir. Nada resiste ao trabalho. Então entenda uma coisa, Jerônimo, o que isso tem a ver com a minha vida, com o meu casamento? Tem tudo a ver. Porque assim, ó, naquilo que você quer pra tua vida, precisa ser guerra. É guerra. Naquilo que você deseja pra tua vida, eu vou emagrecer. Então é guerra. Não tem essa parada de acordar de manhã. Não, de segunda a quinta eu faço uma... Eu faço dieta sexta, sábado e domingo, eu dou uma fugidinha. Você vai ficar assim, ó. Emagrece segunda a quinta, engorda sexta, sábado e domingo. Emagrece. Não é guerra, parceiro. Você quer que seu casamento seja 10 vezes melhor? Então se esforce 10 vezes mais pra ele. Acorde mais cedo, larga o celular, preste atenção no seu marido, na sua mulher, nos seus filhos. Faz um agrado pro seu parceiro, pra sua parceira. Se esforça mais. Quer ser melhor no trabalho? Chega mais cedo, sai mais tarde. Surpreenda teu líder. Quer ser melhor no financeiro? Gaste menos, economize mais. Vai aprender sobre investimento. 10 vezes mais esforço. Vai te trazer 10 vezes mais resultado. O que acontece é que as pessoas ficam, às vezes, na vida... Eu não tô dizendo que é o teu caso. Eu verdadeiramente não tô dizendo que é o teu caso. Mas foi o meu. Eu ficava assim, tentando achar fórmula mágica pra ter 10 vezes mais resultado. Pra sair dessa linha aqui que você tá vendo na tela aí, ó. Pra sair dessa linha e fazer isso. E eu não achava fórmula mágica. Até que eu lembrei. Existe uma fórmula mágica. Sabe qual é? Trabalha mais. Planta mais que você vai colher mais. Se você fizer isso, a mesma coisa nas áreas da sua vida. É guerra. Vou salvar meu casamento. É guerra. É guerra. Vou abrir mão. Desequilíbrio intencional. Eu vou des... Já falei disso num outro vídeo aqui no canal. Eu vou desequilibrar as outras áreas da minha vida pra dar atenção ao meu casamento. Vou abrir mão de várias coisas agora pra dar atenção ao meu casamento. Sabe o que vai acontecer? Você vai colher. Você vai colher aquilo que você plantar. O problema é que tem muita gente por aí. Quer ter dez vezes mais resultado, mas não quer trabalhar nem uma vez a mais. Eu sei que às vezes parece a vida dura. Eu sei que às vezes parece ser absolutamente difícil ter resultado. E é. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo era rico. Todo mundo tinha emprego. Gostaria. O corpo que desejava. O casamento que desejaria. Não é fácil. Então nesse dia que eu tô absolutamente exausto. Eu tô vindo aqui gravar pra você. Porque eu quero ter dez vezes mais resultado. Eu tô dando dez vezes mais esforço. Porque é guerra. Eu não sei se esse vídeo fez sentido pra você. Eu não sei se minimamente você pode me dizer assim, Jerônimo, o vídeo não tá longe de ser o melhor que eu vi teu. Mas fez diferença pra mim. Se eu fiz diferença minimamente pra você, coloca nos comentários pra mim. Pra mim fez diferença. Não precisa nem explicar. Pra mim fez diferença. Pra mim também. Pra mim fez diferença. Se você tiver feito, faça a diferença na minha vida. Porque eu tô exausto hoje. Eu tô cansado. Eu não queria gravar esse vídeo hoje. Mas eu vim aqui gravar. Porque é guerra. Topa ir pra guerra naquilo que você quer pra tua vida? Então bora. Bora que é guerra. Se fez sentido, coloca aqui embaixo. Me deixa saber. Um abraço. Eu te vejo no vídeo de amanhã. Todo dia, meio dia, tem vídeo novo. E esse é um deles. Tchau.